Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que dá na vela Vela que leva o barco Barco que leva a gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro por imã Corimãe, Corimã lambai 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 Porimá, ê, ê, porimá, mamá, eu porimá Amém Vento que dá na vela Vela que leva o barco Barco que leva gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro, porimá Porimá, ê, porimá, lambai Porimá, ê, ê, porimá, lambai Porimá, ê, ê, porimá, lambai Porimá, ê, ê, porimá, lambai Corima, Corima, Corima Corima, Corima Corima Corima, Corima